São função, pergunta tática, resposta tática. 4-1-4-1, o segundo homem, a função do Elias, é um jogador agressivo, é um jogador de criação, é um jogador de movimentação, de articulação, de boxe a boxe, meio campista, que possa trabalhar nos dois setores. Esse lado ofensivo e de criação ele tem. Essa adaptação a posicionar-se defensivamente ao longo dos trabalhos, ele tem feito isso também nos treinamentos. Fez e entrou bem contra a ponte, permanece. Quer dizer que você não vai sair daqui voando para dar uma secadinha no Atlético? Não. Claro que eu vou acompanhar depois o resultado. Palavra de honra que não. Até porque, cara, isso aí aflige, o cara ficar olhando mal dos outros me deixa mal enquanto pessoa. Eu tenho que cuidar do meu trabalho bem feito, dos atletas bem feitos. Palavra de honra que é assim, cara. Ô Tite, o Corinthians tem como um dos grandes méritos nessa campanha no Campeonato Brasileiro, talvez não ter tropeçado tanto quanto os outros diante de pedras pequenas e médias. É por aí? O que é pedra pequena e média dentro do Campeonato Brasileiro? Os times que estão abaixo, acima? Você pode analisar a parte técnica dos times ou o posicionamento na tabela, o caso do Goiás que está no rebaixamento, mas que tem também certa força do meio para frente, principalmente? Certo. Esse é um dos aspectos. O outro que eu acrescento, que eu queria colocar, é esse de avaliação, mas é o grau de dificuldade e de decisão que os jogos acabam acontecendo. Mais ainda nesse momento. Está correta essa avaliação? Ela é técnica? Sim. Individual. Ela é das virtudes? Sim. Mas ela também é do grau de dificuldade e de futebol, que não é um esporte que é somatório de pontos. Tu não faz cestas, tu não faz pontos para ganhar. Ele tem esse lado imprevisível, circunstancial dele. E é importante, eu peguei o exemplo muito do Atlético contra o Joinville. Eu assisti a esse jogo, num domingo de manhã, e o Joinville saiu na cara do gol, meteu o cabeceio no travessão. Era 1x0, estava 37 de segundo tempo, ele perdeu a chance de finalizar. Que eram os opostos da tabela. Eu acho que até então o Atlético era primeiro, ficou sete rodadas na primeira, nós ficamos 13, nós estamos a 13. E ele teve toda a chance de empatar o jogo. Então, é um grau de dificuldade e de decisão muito grande. Tá aí o técnico Tite do Corinthians, líder do campeonato. Diz que não vai secar o Atlético Mineiro, que joga daqui a pouquinho contra o Internacional. Não mandaria foto para o nosso social hoje.